5 exercícios matinais, em um treino rápido e poderoso, para você derreter essa gordura abdominal em tempo recorde. Faça esse treino em casa, pelas manhãs, e veja essa maldita gordura da barriga começar a sumir rapidinho. E aí, cê tá pronta? Então vambora! Se inscreva que é de graça! Nós somos músculos e corpo definido, e você, é a dona do seu tempo. E aí, cê tá pronta? 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 Cê tá pronta? Cê tá pronta? E aí, cê tá pronta? Cê tá pronta? E aí, cê tá pronta? E aí, cê tá pronta? Cê tá pronta? E aí, 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 cê tá pronta? Se inscreva no canal Fim do treino. Bom trabalho. Você conseguiu chegar até aqui. Parabéns!